O Museu da Água Este aqui é o Museu da Água de Indaiatuba É um parque aqui, estou chegando agora Tem alguma coisa, está acontecendo algum pagode, alguma coisa assim lá É, lá em cima Não tem nada a ver com o museu Será que não está mal? Bom, então estou aqui no Museu da Água de Indaiatuba Tem aqui uma fonte aqui que aparece aqui no fundo O museu me dá a impressão que é da companhia aqui da S.A.A.E Não sei como é que se fala, se fala SAI ou SAI Companhia de Água Cheguei agora, vi isso no Google Maps voltando de Itu para Unicamp, então vamos ver aí como é que é Se tiver alguma coisa interessante eu vou filmar Esta é uma sala que tem no museu Praticamente a única sala que tem mesmo que mostra equipamentos relacionados aí ao tratamento de água e esgoto A utilização dela também para geração de eletricidade Então tem o disjuntor Tem essa outra que é uma serra para cortar as manilhas de água Isso é uma válvula de esgoto Mostra aí o registro disso A plaquinha que aparece agora é com relação àquela outra serra Parece uma corrente de bicicleta grande Mostra aí essa válvula de retenção que parece que tem essa abertura aqui talvez para evitar o golpe de ariete Tem um motor provavelmente movido a água é movido assim porque ele é rotacionado pela água E tem esse daí que faz o barulho O barulho que a gente está escutando dessa sala é por causa desse monjolo aí que ele mostra aí a utilização de uma roda de água para acionar quatro monjolos Isso eu achei bem interessante que é um carrinho que as crianças usavam no começo do século XX para vender água Eles enchiam essas latas de água na bica de Indaiatuba que tinha aí e saíam pela cidade vendendo as latas de água E assim que as pessoas tinham acesso à água Você imagina isso Uma lata de água Uma ou várias latas de água para mover uma casa Enfim, aqui tem esse painel depois seria interessante ir brecando mostrando desde o começo onde tinha essa bica pública no meio do século XIX depois vai subindo vai mostrando aí ao longo do tempo esse cronograma essa cronologia como foi a implementação do tratamento de água Uma das primeiras lá fala também das primeiras faltas de água quando começou Então é um museu aqui bem simples bem pequeno que fala sobre a questão do tratamento de água tem um painel que conta a história desde o começo do século XX onde começou esse tratamento aqui em Indaiatuba provavelmente na mesma época do resto do Brasil acho bacana a iniciativa da companhia de água aqui em Indaiatuba da SAE em promover esse tipo de coisa e é muito importante a conscientização que as pessoas têm especialmente nesse momento onde a água foi votada no Congresso para se tornar um commodity um bem que pode ser vendido o que é um crime que aconteceu em Cochabamba e na Bolívia em 2000 que teve a famosa guerra da água onde as pessoas se revoltaram com a privatização do recurso então acho que é muito importante a conscientização das pessoas para esse recurso que a vida depende dele não só a nossa como de todos os seres vivos é isso estamos aqui dentro de uma sala de exposição interativa parece que vai ter um vídeo de 15 minutos parece que vai ter alguma exposição interativa são sessões a cada 40 minutos e essas são 15 minutos vamos ver o que acontece parece que vai ter um screenio O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?